Ó, tem o cara lá rouvando. Tem o cara voando. Tá voando. É sério? Ih, olha a merda que eu fiz. Ah, tem como ir pra lá. Uh! Ó, tá aqui. Pera aí, agora eu tô tentando arrumar a tela aqui. Arrumar em que sentido? Como é que travou todo o jogo? Porra. Do jogo. Cadê vocês? Aqui em cima. Ah, tá. Cadê o El? Pera daqui, velho. Tô arrumando a... Para, caralho! Tá, 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 tá! Magnitude 7. Vai largar até o talo. Não, a única coisa que eu consegui diminuir é ser FPS. Acho que eu tenho que diminuir o gráfico do jogo pra poder... Ah, pera, acho que vocês esqueceram de um negócio aqui. Eu não, eu tô rodando o maço, tá lixo! Ah, pera... Cê acha que a blueprint da Bolter vale por uma... Vectis Stock? Vale? Foda, cê é uma boca. Deixa eu ver. Quanto é, agora tá mexendo no gráfico aí. Tem que voar lá. Muito provavelmente vale. Eu vou desbrimpar um pouco com o gráfico pra não ficar tão... Vale! 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 Ah, não dá pra mexer aqui, só fora do jogo. SPACE! Foda-se. Uiiiih! Acho que alguém morreu, hein? Alguém se agarrou. Eita porra! Acho que alguém tá fudido. Não consegue voltar, né? Não consegue voltar, né? Eu morreu. Espera o outro voltar. Não dá. Morri. Eu saí correndo, foda-se. Ih, não vai voltar. Morre logo, seu bosta. Ah, tá lá na puta que pariu. Eu só vou quebrar as coisas com pisão, cara. Aqui é o negócio, né? O que é essa, cara? Pega o da direita ali, porra. Vai lá, ô! Vai lá, vai lá, vai lá. Só vou o bigote aí. Será que eu não dou a frame? Eu já esqueci. Empurrei! Vá o Zephyr. Usou a skill 2 ali no ar. Né? Eita porra! Ó a violência. Tá, já peguei tudo aí. Olha! Dá pra jogar, dá pra jogar o joguinho pirata online. Dá pra jogar, dá pra jogar. Ó o Zephyr. Ó o Zephyr. Dá pra jogar e dá. Dá, 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 dá. Dá pra você ficar assim, é? Aqui vamos. Gently like a Fica apertando a base... Ou pula... E o... Eita porra! Eita... Eu não sei como colocar o meu peso em torno! Eu tenho uma missão, nexus pra eles Ué? Foda-se Do caralho, América Ué, igual, foda-se Eita porra Pera, tá pra um rebater pro outro É, vai, vai Opa, opa Vamo ver Ah, é É o ping point Manda, manda em ângulo, eu mando pro Link Manda pra mim, seu burro Pera aí Ah, tô tomando bem Ai Tá, vou tentar aqui, vai Porra Apareceu Até burro Morreu Voltou Prime 7 por 40 platino, vale? Não Ah É mais ou menos isso, na real É, mais ou menos isso 50 platino e você me faz feliz pelo ano todo com isso Eita porra, o negócio tá tudo torto velho Eita porra, o negócio tá tudo torto velho Eita porra Eita porra Tô muito Tô pegando tudo enquanto isso, tá? Eita porra Certo velho Eles tão jogando, tem que fechar Aham Aham Então eles tão jogando Rocket League De magias De magias O que? O que? O que? Ué, ficou parado? Ué 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 Peguei Entra, entra na minha live aí ô Ginko pra você ver Fala se tá bom Ah não, até é mito Eita porra Não, WTF, quem é que foi esse? WTF Caraca, esse é o balanço do meu lagado que eu já vi da vida Eita porra Eita porra Caralho Uh Ah Caralho, tá Caralho Uau Caralho Puta esse dedo Não, não conseguiu subir Eita porra Deixa eu ver a água, meu Deus Meu Deus, o negócio Meu Deus Esse balanço Meu Deus Não, pera aí, pera aí Eu preciso ir aí, pera aí Caralho Meu Deus, cara Meu Deus Ah, eu quero ir lá Ah, tá Olha isso, cara Olha isso Ele tá flickando, cara Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu chegar aí Eita porra Porra, vocês deram essa volta mesmo até aqui? É que eu achei Não, não tem como Ah, é Eu vou ficar Eu vou ficar Opa, opa Não era pra isso Não tá acontecendo não, hein Ui Ah, eu não sei vocês, mas tchau Então tchau Caralho, pera aí Eita porra What the fuck What the fuck Mano O negócio tá... Meu Deus, a água tá de lado, velho Ó Link Ai porra Ó Link Eu não consegui nem subir, porra Caralho Você vinha esporregando essa merda Car... Cadê ele foi, cara? Tá no ar Tá no ar? Como assim? Tá preso? Tirei em frente Ah, tá Nem vi ele ali Como é... Como é que eu saí, cara? Eu tava preso Ó Link Oi Eu tô na parte com 3 malucos aqui, né? Ah Aí um cara falou que compra a Voltor Prime 7, né? 40p Eu falei 45 Eu falei 50, depois 45 Aí o outro cara da GPT falou Eu vou fazer vocês dois felizes Você compra por 45 e eu te dou os 5 platino que falta pra ele Caraca Eita porra Eita porra Errei Deixa eu ver lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Eita porra Eita... Eita... Sai da boi Vai lá, vai lá Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Só tinha uma merdinha de alga no fundo da panela, caralho, tinha que acordar mais isso. Mas é, tu tá ligado? Eu vou ficar de olho lá. E tecla de aderência. Aperta bem rápido. Aperta bem rápido. Vamo embora. O bagulho nem quer mais se mexer, velho. Eita porra. Tchau. Vai lá, vai lá, vai. Pera, tem um negocinho aqui. Treba. Aqui fora. Como? Aqui fora. Aqui fora. Aqui fora. O humano se juntou na sua chave. Falta os drift. Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã. Sabe o que é engraçado? O meu PC reiniciou no meio da Ranked NCS. O meu PC olhou assim, você está jogando a Ranked NCS, né? Teria uma pena se alguém reiniciasse. Re-iniciar-se O que? Tu escutou o último álbum daqui? O último álbum novo? Não. Ainda não. Ainda não. Eita porra. Esse bagulho tá bugando o rádio. É o... Eu esqueci. É Crazy Party Night. Eita porra! Onde eu vim a caí? Socorro! O Crazy Party Night não era só o... a música? É um álbum? Lançou um álbum junto. Acho que é um EP. Porque tem a música, mais duas, e o instrumental das três. O que será que acontece assim? É, não. Só EP aí, porra. Muito bom. É muito bom, cara. Só dá um mind blow. Quatro. Aqui vai ele, eu vou pular. Vai lá. Eita! Vai cravar o troço aí. Fica retinho. Fica retinho. Fica retinho. Isso. Um, dois, três, e pula! Eita! É, prendeu mesmo. Eita! 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 Nossa Senhora! Tá se divertindo aí? Cadê? Vambora, vai essa porra aí. Tu sabe por que ela não tá produzindo nova ela? Ela não é o que gosta. Por que? Porque ela tá fazendo... Eita! Sério, vocês viram o que vocês fizeram com essa merda? Aham. Aham. Ele saiu do eixo. Caralho! Mas eu fiz camarote. Foi bem... Eita! Eita! Ele saiu do eixo. Ué, mas tá fazendo live no hitbox? Não, eu tô ali na Twitch. Tem cebolinha? Tem que ter cebolinha ainda. Pera aí que eu vou tirar o... O cara tá jogando Train 3. Não posso nem assistir muita live, senão vou tomar spoiler. Não tem spoiler, cara. Tem spoiler, sim. Não existe spoiler, sim. Não existe spoiler, sim. Tô jogando 3 e eu não salvei o 2? O último boss pra morrer. Toma aí o spoiler. Né? Spoiler é se você ver a live do Liz. Que porra é essa que vocês tão fazendo? Eu acho que o Big Warrior era gol. Que porra é essa que vocês tão fazendo? Ah... Aí. Eita porra... Aí, entrou. Eita porra! Cadê eu? Cadê tu? Eu vim pro teto. Eita porra, saiu do outro lado Sumiu Eu voltei na parte da bola de fogo, velho Oi, voltei Eita porra Eita porra Fala com isso, o negócio está flicando aqui, velho Cadê o flicão? Vai flicar, hein? Começa a girar muito Eita What the fuck Entrei na safe aí, ó É mesmo, a gente esqueceu da agulha do link Não, ele foi lá já Tá, por isso mesmo Eita porra, eu fui arremesso Eita Onde eu tô? Consegui me ver? Não Não, pera, consigo Mano, você tem ideia do que o cara está falando aqui, ó link? Não tem como isso Você tá me vendo a câmera? Aham What the fuck, eu tô vendo debaixo do mapa Ai, morri Ah, onde eu vou viver? Não sei Vai pra esquerda mesmo Não tem como isso Ah, passé Ah, o que eu tenho O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é bom ser o irmão? Eita! WTF? De novo? Eu não sei pra onde eu fui. Cara, eu não sei onde eu tô, eu tô invisível. Mas tu tá vendo aqui, em geral, todo mundo? Morri. Morreu aqui na direita. Eu tava lá do outro lado. Vai, viado. Viva, casete. Viado, vai logo. Viva. 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 Corre, como é que você tá segurando? Não sei. Deu uma flicada aqui, muito louco. Eita porra. Fica quietinho aqui. O negócio não tá bem, velho. Não consegue. Eu não passei aqui pro bolo. WTF? Não consegue. Eu não passei aqui pro bolo. WTF? Cadê o link pra ajudar? Pô mal, eu tava fazendo minhojo gourmet. Nós só falaram. Tô vendo vocês bugando esse bagulho aí, hard. Ele foi pra cima do mapa. Eita porra. De novo! Sumiu! Sumi! Aí! Onde tu tá, cara? Eu tô voando. O que? Eu fui pro final do mapa. Eita! Nossa, cara. Mas eu tenho que pegar o resto do cristal sem eu. Eu não consigo voltar. Travou o negocinho. Travou? Eita! Travou na pedra. A porta tá fechada. A porta tá fechada. Morrer, acontece. Voltei. Morre. Não sai. E Egon? Ah, acabei com a brincadeira. Ixi, eu tô... Eita porra. Pera, o que é isso aqui brilhando? Ah tá. Ah, vamos lá. Vamos procurar o Egon. Não. Ele tem que subir pra dentro. É, eu subi de maneiras diferentes. Não consegui. Eu vejo outro player, peraí. Ah, não consigo ver. Ah, eu só consigo ver o Givori só. Ah, tá. Olha isso, cara. Cara, eu fui lá pro final do mapa, mano. Ah, eu vou com a seguinte bugaça mesmo. Vai logo, cacete. Vai botar lá. O que for andando tudo torto. Que que tu tá fa... Ah, tá. Aí, ó. What? Vocês vivem aonde? Gente, eu tô atrás da porta. Abre a porta. Abre a porta. Eu tô... Eita. E aí? E aí? E aí? Oi, tudo bom? Tava ali, ó. Ué. Speedrun, speedrun. Não, já tava aí, quero fazer Speedrun. É verdade, ó. O final do mapa. Cortar o V ou corta se pode. Corta o pode. Corta o pode. Então, né. Ah, tá. Sai daqui, ó. Quero ver. X1 aqui, ó. Tá porra. Eu toquei o carro lá no precipício. Joga aí pra fora. Eita porra, eu caí. Eu tô atacando eles pra fora. Olha lá. A gente tá fazendo isso muito errado, cara. Como não jogar um jogo. Como não jogar um jogo. Será que vai aparecer três da gente levando ali embora? Não. Acho que era só no começo. Tchau. 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 Vai Beyblade. Deixa ele rip. Só tirar uma print ali. Vamos nós três ali. Vai. Aqui. Caralho o mouse O da esquerda aponta pra direita Pra cima Ah tá A porta meio pra direita Lindo Tem aquela guarda a flecha Não Guarda sim Opa, opa, opa Você tá bem aí? Tá bem? Só a flecha que quica, cara Só a flechinha que quica Já peguei tudo Ah, vocês são muito lernos Estes vão Parru, parru, parru Oh, oh, oh Oh, oh Droga Não dá pra jogar quad ainda, né? Dá Só que só dá pra jogar em objetos Em específico E depois Subindo na árvore Tá Caindo do mapa Ai, quase caí Ué Ué Tá bom Eu aceito Tem coisa aqui? Oi, gente Tô vivendo aqui Oi Oi Oi, gente Onde? Oi 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 Peraí, peraí Deixa eu tirar uma foto Isso Todo mundo tem que pular junto Vai Pera, pera, pera Olha pra frente Peraí, peraí Peraí Um Dois Três E vai Porra Peraí Ae Acho que eu peguei Igual aqueles peixes Subindo no cachoeiro Aham Porra O Egon não tem Caralho Ele demora muito Pra pular aqui de novo Vou ficar no meu ritmo Então Pronto Acho que Acho que Eu consegui Parcura Ae O que é isso? O que é isso? Errei! Não! 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 Daiano Santos! Não tem nada a ver mas foda! Cortou minha... Cortou minha cordinha filha! Cortou minha cordinha! Peraí, dá para você tirar a festa do outro! Trum! Agora revive filha da puta! Oh! Rulado! Rulado! Cadê eu? Ia sair lá? Lá na puta! Rapidinho! Eu sei qual é que ele vai... O cara acha que ela era a Croft, ó! Não! Por favor! Por favor! Caralho! Por que você pegou uma agulha ali, cara? Oh! E eu? Não sei onde tu tá! Então vai para... Vai para o lado ali, sei lá velho! Não! Não tem como pegar não! Era chato! Nossa! Lá na puta que pariu! Que legal! Te deu motivo para não atirar! Vai para o outro lado logo! Agora volta! Ué! Ué! Opa! Aqui ó! Uma malha! Caralho! Vocês são óculosão! Gostoso! Rapidinho volta! Eu acho que aqui é o caminho certo! Ata! 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 Pega a batia! Que? Porra! Por que você não fala que você já tinha pecado tudo? Porra! Assim é elevador. Já foi seco pra tirar a flecha, né filha da... Vai. Ah tá, pera. Nós já abriu. Era só se fosse só um player, tá ligado? Achei fácil fazer. Vem comigo, vem comigo, My Little Pet. Vem, tu vai, tu vem. Trancou ele? Não consigo. Eita, porra! Sai daqui, ô! É meu! É meu! Sai que é meu! Puxa também! Puxa do Egg, por isso! Não, não! Eu sou mais forte que vocês dois juntos! Quarta classe dele! Você vai ficar preso também em sua festa! Cusão gostoso, caralho! Sai fora! Puxa, Eggmore! É meu? Não! Eita, porra! Só tem... Não passa disso! Não! Não, porra! Para de atirar, seu filho da puta! Vai ser uma coisa... Ele acabou de ser trouxa! Surpresa, mudo f*****! Hahahaha! Eita porra! Solta a corda! Acho que eu caí! Foda menino! Viar! Certo! Eita porra! Foda! Revive ai porra, acho que você vai ter que reviver nós dois Que bonita Eu tava querendo ver se tinha realmente alguma coisa aqui na mão Ué, cadê o... Eu tô lá em cima Já tô até vendo ali Acho que o meu meu meiojão aqui Eita, fiz merda Pula a corda Para de cortar minha corda, filho da puta Ah, peraí, peraí que eu já vou Eu não sei a musquinha, cara Ui Whaaat? Parece um peixe mole Eita, porra Meu deus, eu já aprendi isso, mano, fica... Ta subindo a cachoeira Eita! Eita! Eu to preso, eu to preso! Ah, cês cortou minha filha da puta! Caralho! Não, essa foi... Ah, que cuzão, mano! Essa foi pica, não, 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 não... Caralho! Foi certinho, o cara ta indo pra até 10! Peraí de acorda lá! Ai meu deus! Que corda! A corda do teu corpo, filha da puta! Aqui, pô, puxa essa merda! Eita porra! Eu gostei do peixinho! Tá, é porque eu to com a corda aqui voadora Pute ela! No escuro! Ah, não! É a... Tá vendo? Ai, gente! É a cobra! É a cobra! Vai atrás! Ah! Corta a cobra atrás de mim! Socorro! Ah! Eu não consigo quebrar ela! Bota a cobra, por favor! Ela tá atrás de mim! Caralho! Ela não corta! Eita! Não! 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 Fecha! Fecha! Não quero! Eu não consigo fazer nada! Sério! Ah! Agora foi! Pera aí! Tem que fazer assim! Não! Fecha! 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 Tô com vocês! Pecha! Fecha! Abre! Abre! Não consegue, né? Tá buco! Não, eu sou eu que to puxando mesmo! Ah! Que falta o que for ainda! Pera aí! Vocês cataram a churita para a gente já? Já! Tem que catar todos os cristais aqui Ai tu machucou Cri, 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 cri Ei, ela se encaixa! Waar tem que comer meu pedido? Pera aí, vou ficar mais corto. Deixa ver até onde a gente conseguiu ir com isso. É o seu máximo de forma. Pronto. Ah, desbugou. Vambora. Eu quero, eu quero ir embora. Não. Eita porra. Vamos ver se... Pronto. Tá o filho da puta, vamos cavar logo com essa porra. Tira essa corda daí, seus arrombados. Tira a corda aévia. Caralho. Caralho. É o Papagato Jafar. Cê é da puta. Finalmente. Quero saber onde ela vai guardar essa porra. Essa animação. Essa animação bonita. O que foi isso? Eita porra. Olha os peitos balanços pelo menos. Ai velho. Vamos gostar da mozinha. Vamos gostar da mozinha. O último dos nossos heróis foi Amadeus. Eu acho que esse vai ser um chute de festa. Ele vai ficar se empurrando, tá ligado? O que? 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 Você ta sem animação mano, WTF Roubei Errou! Peguei! Não, erveu! Sai com essa porra daqui Caralho Deixa eu surfar, cadê? Cadê a praia? Deixa eu matar a tartaruga Sai porra Para de controlar a minha caixa Filhos da puta Sai daqui caralho Para de controlar a minha caixa Seus malvados Não vai controlar a minha caixa Só pode uma pessoa conjurar a caixa? Eu sei É sério Sabe Sai daqui que é minha Eita porra Eu não consigo criar uma caixa Deixa eu surfar Pera ai porra Pera ai Pera ai Pera ai Tenta me levantar ai Leveda Levantar a caixa aqui Pula Não dá Pula Pera ai Desde então é difícil né com dois me difícil a 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 e eu tô no teto não eu tô no teto a tá vendo ali Meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que que é isso? Cês tão frutuando ai, velho, tá certo, fique atacando a caixa, eu consegui pegar com a caixa, tá foda-se, pera-se. Será que é minha, porra? Nossa, chegou a dar uma travada aqui, muito louco. Que porra foi essa? Briga de caixa. Viu uma coxa gigante na nossa direção. Cês não conseguem invocar a caixa, sou eu? É. É. Ai, filha da puta. É que é minha, seus viado. Tumiu até a caixa. Ué, tô criando uma bola de energia aqui. Né? Rasenka! Vem cá, fazer meu Rasenka também. Eu não consigo mais. Não consegue. Cadê vocês? O cara tá até tentando fazer o Rasenka. O Genk Dama aqui. Tá porra o cara fazendo Genk Dama ali, velho. Desconectado com a sua caixa. Eita porra! Eita porra! Para com isso! Eita porra! Mano, o que que tá controlando a caixa? Eu não sei. What the fuck? Eu não tô controlando a gente Dama aqui. Faz uma caixa aí, Ego. Quebra! Quebra ela, construindo outra. Não, é só a duas jogarem. Ah, tá! Fica segurando aí, deixa eu construir outra. Quem é que tá aqui do meu lado? Ou qual? Tô eu, eu tô segurando também. Segura ela. Aí. Agora só falta você. Eu não consigo, porra. É só a fé. Caralho! Segura uma caixa e deixa o Revolver segurar a outra. Eita. Pô, eu vou logo pra sair dessa porra. Eu tô comendo ainda, peraí. Oh! Oh, tá doce? Ah, dá pra vocês fazer também, seus burros. É F o coisa aqui. Aprendi agora. É como? Pra mim é F. Ahá! Se eu jogar fora, vai. Ah, aí, viu? Também posso fazer. Peraí, 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 peraí. Consegui fazer minha própria. Eu criei uma enquanto tava segurando a outra. Caralho! Porra! Qual a dificuldade aqui? Caralho! Para! Peguei a caixa no puro! Não! Ai, consegui subir, peraí. Eu sou o único que atendendo a fazer o puzzle, minha puta de parir. Porra, se foda o puzzle, mano. Toma aí essa merda aí, peraí. Porra! Você é um otário, você é um otário, mano. Então, porra, parece que ele vai me jogar fora, peraí da puta. Caralho! Mas eu vejo que dama aqui, porra. Ah, filha da puta, não! Caralho! Sai daqui, caixa! Filha da puta! Pô, caixa tá bugada! Caralho! Ah, eu caí! Eu sou a minha tabulada, não consigo subir! Não! Ah, filha da puta! Ah, mas não vai! Ah, dá, dá! Eita porra! Tem outra caixa ali embaixo! Caralho! Eita porra! Eu falei que ia ser um shit fast! Porra! Tô indo embora, Link. Caralho! Caralho! Vai embora então, seu porra! Morra, está aí, peraí! Opa! Tô me arrola! Eu não quero ter um bom tempo! Vai, velho! Ah, porra! Aeeeeee! Sai! 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 Eu vou morrer! Olha, eu falou! Foda-se! 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 Ai, meu Deus! Corre! Corre do câncer! Corre! Na porra! Caixa voadora não identificada. Tem algum triângulo aqui que eu não peguei, e não dá pra ver, porque tem uma pedra na frente. Eita! Eita porra! Hahahaha Tá chuprando o dia? Tá chuprando o dia? Pão! Erei, caí! Eita porra! Tá caralho! Caralho! Porra, até caiu! Tá atacando, até caiu, que lado! O canhão tá tudo flickando velho, WTF? Que isso? Não, não! Deixa ele, deixa ele! Ah, mano, você desbugou, ele tava bugadaço. Não, pra mim tava normal, pra mim. Taca nos móveis pra fora de casa. O canhão tava tentando entrar dentro do chão, mano, WTF? Será que ele tava normal? Ah! Essas caixas aí, fodura! Não! O trângulo caiu lá embaixo! Dá pra ela andar? Onde que caiu? Eu catei, eu catei. Oh! Oh, filho da puta! Tá aqui, oh! Eita! Eita! Tá brilhando a caixa! Tem um objeto bugando aqui. Cara, a caixa tá brilhando aqui, mano. Ela tá energizada, WTF? Cês tão vendo isso? Eu vi. Eu acho. Ai! What? Que que morreu? Ah! Tu me empurrou! Meu tua puta! Cadê tu é? Salvando o Link. Onde? Eu acho que é o Link, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. Oi! Eita! É, eu não sei. É isso, eu não sei. O meu canhão ta bom, o meu canhão ta bom Objeto abugador não identificado Olha isso Briga de canhão mano É outra coisa Eita porra Caralho, o meu canhão atravessou ele mesmo mano Eita porra Pera 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 solta, 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 solta todos Solta solta Olha isso O canhão entrou dentro dele O negócio entrou dentro dele, velho Acho que foi lá pro mar Pera ai, tem uma sala aqui dentro Ta aqui Não, não ta aqui não Apareceu? Não Não. Tô te falando, foi jogado no mar essa porra. Salvei. Peraí, 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 peraí. Fazer um negócio. Pô! Não, não, não. Não! Caiu? Não, tem uma grade aqui. Ah, que porra. Ele foi atrás do negócio. Onde ele vai? Vamos ver onde ele vai. Aqui. Caralho, meu. Porra, porra, vai pro... Vai pra criança que eu coloquei, por favor. Foda-se. Cada um cria uma. Também tem opção foda-se. Parece que você não consegue, né? É. Talvez, se eu coloquei na piscina, eu poderia ter uma melhor vista do bairro. Eu posso encontrar os turtos, também, os margens e os filhos. É o cachorro. É um coco Fiz uma ponte Fiz uma ponte Aí chega lá o arrombado Ah, eu não consigo Caralho Foda-se então Eu vou quitar Eu vou quitar Caralho Essas caixas Ai, socorro Eita, foi sozinho Foda-se, foda-se Foda-se, ajudou ele Na verdade não 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 Foda-se, caralho Foda-se, caralho Fica difícil Foda-se Aí vai Me prende aqui Ah, não tem nada aqui não Ah, puta Vai Vai, vai, vai Pera aí, coloca mais um peso ali. Coloca uma caixa cara, sai daqui e coloca uma caixa. Aí o peso fica... Meu Deus do céu. Pala o seu c... Valeu. Valeu Gui, valeu. Ué, não tem nada aqui. Tem que ficar outro ali dentro. Deixa eu escutar ativamente? Vem cá, vem cá, vem cá. Um dentro da caixa. Deixa eu escutar ativamente, ah? Vou levantar. Não. Não, então tá faltando... Entra aí. Ah, tá, não, 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 não. Porra, aqui tá com essa mesma aqui. Aí, pronto, vou soltar. Vocês escataram ativamente? Cadam todos os cristais aqui? Ainda não. Então tá faltando cristal. Quer ler o final? Tem certeza? Sim. Então, um. Tá faltando um? Não sei, quanto você tem? Aperta o... O botão pra você trocar de alvo. É, é um. Um sumiu lá no começo. Foi pra dentro do mar. Ah, é, né? Caralho. Caralho. É que senão a gente ia ter que catar tudo de novo. Fica trollando. Aí. Cara. Ué, vocês ficam trollando? Essa fase nem é grande. Vocês fizeram. Vamo lá, vamo lá. Não é grande não. Tô correndo lá pro começo. Não, não adianta não. Eu já cacei lá e tudo. Ó merda, morri. Olha essa caixa. Tá, aonde eu nasci? Eu tô vendo o mar. Me procura aí porque eu tô vendo o mar. Tá, né? Cadê o puto? Eu não sei. Vai voltando pro começo do mapa e acho que talvez vocês me encontram. Eu fui lá nas corredeiras. Falei que eu morri. Ai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, não dá pra ir lá. Porra! Vamo procurar um negócio. Ah, morri. Achei. Achei ele. Ele me achou e morreu. Não tem nada aí, mano. Ali que bagulho. Que que tu quer aí? Não dá pra ir. Não tem nada aí. Eu já catei que tinha aí, caralho. Tô te falando. É no começo que a gente perdeu a parada. Cuidado pra não morrer também. Ai, ó. Os três patetas. Vai logo, revive, cacete. Você vai cair, caralho. Vai logo, porra. Vai lá tentar? É meu ar, eu juro. É meu juro, cara. Eu morri. Meu ar tá indo do lado. O que? Olha isso, olha essa coisa que eu parei. Tá, nós devem ter que ver nós dois que a gente é bufa, cara. Caralho. Como é que vocês vão conseguir morrer tanto? É, eu morri. Que que eu fui pra ponta do mar. Onde exatamente você dropou essa merda, esse cristal? Aqui, ó. E onde tá essa caixa? E onde tá essa caixa? Ah, dá pra afundar, ver se consegui. Aqui, ó. Aí eu poderia me reviver. Não, faz se der onde eu tô. Como é que é o negócio aí? O negócio? Sei lá, cara. Eu morri e não sei onde eu tô. Eu acho que vocês estão aí procurando. Cadê? Ah, tá, agente seu corpo. Peraí. Achei. Alguém catou. Ae, porra. Vamo lá. Achei que eu catou, achei o link. Uhum. Porra, essa que é o link que o coisa mudou. Cadê o link? Tô eu andando contigo. O real é que ele tá parado. Aonde? Não é macho, o azul. Nossa. Boa! Caralho, só tem bastante não. Caralho. Aonde tu foi agora? Tô no começo ainda, peraí. Tava falando, tava respondendo ao Scorpion. Peraí. O Ogivori tá achando que isso aqui é basquete. O cara pegou a caixa e tá colando a puta que pariu. Cê não quer essa parada de colocar uns dois metros na frente dele. Peraí, tá voltando. A tela é significamente pequenininha, né? Só que a gente, né? Eita porra, o negócio tá flicando aqui, velho. Que caralho vocês fizeram? Tô escutando barulho. Nossa. Que que cês fizeram, velho? Ai, finalmente o porra é. Dei, e sem tomanougham é. Porque o trogonhão content dele tá feito, né? Tô escutando barulho. Que que o trolling e. Na, na. color posição studies Bye. Você vê, essa é a primeira vez que eu nunca estive com a minha família, desde que você e eu nos conhecemos. Por favor. Ele morreu. Você pode esperar um pouco? Eu ainda preciso voltar a essa peça. Não, não. É juntar com a cabra. Nossa. Ah, seu tempo ficou extremamente inconveniente. Bem, é um ratão. Eu gosto de turnos. Collect training angles. Não é nem triângulos, training angles. Porra. Tu juntou dois bagulho. Tem quanto é isso? Um. Dois. Três. Um. Um. Cinco. Tá, temos duas telas. Temos esse daqui. Uma pequenininha. Parece que é um bonus. É isso. Tumble down. Eu começo a perder o tempo, quando o artefato simplesmente nos transportou para onde precisamos estar. Um pouco muito de trabalho para minha favorita. Tendo que andar. Beleza. Um dos. Um memória no campo. O que é que você foi? Só com ele. Ah, só com ele. Ah. Espera aí. Ai, quase caí. Tá, porra. Oh, deu certo. Parade! Não, porra! Para! Morri! Morri! Peraí, 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 peraí. Fica aí. Ah, não. Agora eu morri. Caralho! Não, não. Meu Deus, cara. Olha que já para chutar e pegar uma caixa. Ae! Consegui! É... Adeus, caixa. Givore! Hum... Fui eu que... Fui eu que... Fui eu que... Fui eu que... Caralho! É que eu peguei outra. Na hora! Taí, como é que caralho a gente vai levar essa pau lá em cima? Caralho! Não é, Caralho. Ah, eu tinha subido e eu tinha precisado uma caixa. Porra! Você bugou o bagulho, né, caralho? Vamos fazer o bagulho certo. O que é que é que foi? É... É dessa... O que foi? Aí! Alguém viu esses caras bugando? Eu chutei e depois que ele pulou... Pegou sem headshot, hein. Opa, que é isso, hein? Caralho, como é que foi? Ah, tá. Não, fechou a porta, porra. Chora muito, pô. Foda-se. Eita, porra. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, porra. Porra! Pronto! Peraí, peraí, peraí. Isso! Isso! Do caralho a América, hein? Agora você tem que... Que fácil. Tá, agora você tem que empurrar de novo esse negócio. Eita, pronto. Ah, tá certo, tá certo! Para! Tá bom, que a gente tá doido, mano! Caralho, é dois divores jogando... Caralho, levanta essa merda! Peraí. Isso, levanta isso. Vai, agora empurra o carrinho. Não passa! Não passa! Não passa, não passa, não passa. Não passa? Ah, tem que ir por cima, então. Ah, a gente tem que ficar ali e pisar aí. Pula, pula, agora. Eita, porra! Vai, 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 vai! Fala, não! Ah, sério? Que era só isso? Ah, os dois burros! Eee... Três patetas, velho. Cê é louco. Porra! Três patetas do caralho! Eita, porra! Eita, porra! Eu tô com medo! Oh, shit, nigga! Morreu! Cadê o cristal ali? Meu Deus, tá me dando vertigem isso aqui, velho! WTF, mano! Mano, eu tô ficando tonto! Mano, eu tô ficando tonto! Caralho, mano! Será que a gente pegou tudo? Não sei, deixa eu ver. Vinte e cinco, vinte e cinco, catamo! Vamos aqui, vinte! Holy moly! Ah, tem outro ali, ah! Fazer os bônus! WTF! Quê? Olha o cara bugado! Ok? Agora é só com... Vamos ter um pouco de divertido. O que? Dois minhas? Exatamente, essa foi dois minhas. Vamos ter um pouco de divertido. O que? É o que, meu tipo? Opa, fioice! Ah! Ah! Carboa! Carboa! Carboa dele! Caralho! Quebra as pernas dele, vai! Nossa senhora! What? Meu Deus do céu! Quantos caras conseguem fazer o jogo mais mudado que antes? Cadê? Eu não sei quem eu sou! Atacha! Eita porra! Eita! Cusão! Pfff! É sério isso? Hahahaha! Tem que ir ao feijão, mano! Puta que páreo! Hahahaha! O que? O que? O que? O que? O que? Você tá bem aí? Ai, porra! É só a zoia, vamos embora, cara, é 150 aqui, WTF, 150 cristais aqui, tá, quem, quem vai ficar com quem, sei lá, quem que tá usando o mouse, eu, é melhor você controlar as caixas então, é mais fácil, eu também tô de mouse, eu vou ficar com o guerreiro, caralho, eu não coloquei o, meu Deus do céu, nossa senhora, peraí, tá travando tudo aqui, WTF mano, que leg é esse velho, Jesus amado, para, caralho, tá lagando tudo, espera aí, caralho, tá muito lagado, para essas filha da puta, não sou eu, caralho, já começa assim, mentira, mentira, não quero trocar não, tá, tá muito lagado, não, agora arrumou, arrumou, melhorou, e aí ó, tem a cordinha ali, dá pra usar ali, ó, você acha que agora já foi, você acha que vai ouvir a morte, né, cara, tá, porra, tio, Caralho, tá muito lagado esse fundo de tela, mano. Tá de boa. Ah, cordinha ali, ó. Cordinha aqui, ó, o zóia. Deixa eu ir de zóia, vai, cê é muito lento, vai. Tão vendo as coisas. Não, por favor. Tá que pariu, mano. Errei o quadrado? Mas cê é muito ruim. Eu fiz um negócio sem querer. Entra, voltou. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Caralho, não consigo andar direito, não. Vai, Berg. Caralho, tá muito lagado. Opa, opa. Opa. Não deu. Ah, tá, 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 já sei. Caralho. Parece que não foi, hein. Que paruco. Achou que ia dar aquela translada, né? Oh, cacete. Cacete. Para com essa bosta. Pera aí. Isso aqui. É quase pra cá. É, Link. Porra, é tudo na mão do Link. Que saco. Balança essa benga direita, hein, filha da puta. Filha da puta. Porra. Tô sem gravidade. Tô sem gravidade, velho. WTF, mano. Caralho, eu não consigo gravar. Porra. Isso é isso. Ai, caralho, faz de largar, porra. Mapa dos infernos. Acho que é pra tu puxar a ponte ali. Ai, mano, namorou. Ou não. Ai, empurra a ponte, empurra a ponte. Porra, empurra a ponte. Vai tomar no seu co. O cara, o cara sobe a ponte. O cara sobe a ponte. Fazer alguma coisa aí? Ai, caralho. Tem alguma coisa aí? Acho que daqui... Ah, daqui é tipo um... Pra ir te voltar a tragar a casa de morro. Precisa de team play aqui, hein. Tem. Ó, peraí. Ó. Puxei tudo. Coloca uma caixa agora pra fechar essa porta aí. Pra não fechar a porta. É, pra não fechar essa porta. Isso. Agora salta. Coloca um pouco mais pra frente. Eu falei pra colocar mais pra frente. Ah, tem essa caixa aqui, ó. Eita porra. Eu fui embora. Eu sou muito forte. Desculpa. Empurra a merda. Caralho. Alguém? Cara, puxa pro outro lado. Ô, Ego. Pula ali. Me joga lá. Peraí. What the fucking... Aqui? Tá, peraí. Depois eles entram aí. É, isso. Fiquem na ponta vocês aqui. Fiquem na ponta vocês dois. Vai pra cá. Vai pra cá os suas puta, véi. Isso. Se eu não conseguir, você vai conseguir, né? Não preciso de você, não. Que isso. Sai com essa merda aqui, porra. Caraca. Assim, né? Ele deu meu bate. Ah, tem duas portas. What? Ah, assim. Vai. Puxa o outro. Empurra. Carro de vó, ele tá fudando todo mundo. Meu Deus. Cara, por favor, alguém deixa alguma coisa pra deixar aberta. Tchau, Arthur. Eu sou meu corpo. Não era pra ter feito isso, cara. What the fuck? Peraí, porra. Peraí, Peraí, coloca a bola aqui pra mim, deixa eu dar uma porrada nela. Puxa. Ih, caiu. Puxa, puxa. Eita, porra. Pega a bola. Ué. Peraí, deixa ela aí, deixa ela aí. Pera, deixa eu fazer um futebol aqui. Ah. Ah. Puxa ela de volta. Não dá. Coloca ela à direita, coloca ela à direita. Para, porra. Solta. Tira essa, tira a corda, caralho. Tira a corda, filho da puta. Porra. Deixa eu... É querer ir junto. Insane, também serve. Caralho, esse arqueiro de merda só atrapalhando, filho da puta. Dá pra afundar aqui, ó. Eita. O que eu moro que não veio aqui? Chester, tem coisa aí pra cima? Não. Tinha um estrangulizinho ali, eu não sei se eu peguei tudo. Por que o caminho da Academia Astral vai por ali? Chester, chester, catou-se. O resgate não é realmente um caminho para a direitação. Tem caminho aqui, mas precisa de fazer alguma coisa. Acho que precisa do mago. Peraí que eu também posso fazer coisa. Aonde? Na frente? É, aonde a gente nadou. Eu uso o escudo, eu uso o escudo pra nadar, velho. É muito hilário. Não, não tem nada. Peraí. Caralho! Eu que fiz burrito. De... Ué. Vai, vai, vai. Que more. Ah, não vai agora. Pera. Opa, achei uma era com cristal aqui. Não, empurra. Sabe ali. Não é pra fazer isso, cara. Caralho, sabe essa merda que você tá em cima? Puxa ela pra cima. Isso. Que nervoso. Que nervoso. Vai, puxa pra cima. Puxa, puxa, puxa. Caralho, enfia a caixa no cu, cara. Olha, vinguizão. Puxa o negócio pra cima. Filho é mago. Caralho. É, plataforma. O negócio não puxa. Não tem como puxar pra cima. Não tem como. Pera, pera. Não. Eita. Aê, caralho. É que a força bruta, rapaz. Aita, porra. Ojei, né, mas aí? Tira essa corda dessa merda. Aperta o ar. Eita, vai, 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 agora vai. Ah, boa. Vai. Solta. Ah, tá, pera aí. Agora vai ter que tirar a caixa. Aperta subir ali em cima. Ah, pera aí. Meu Deus, o que vocês fizeram, velho? Mano, larga essa corda, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Não, tem que puxar pra cá. Segura aí. Eu puxei muito. Pera aí. Segura aí. Esse meu aqui não é com a corda. Aê, eu consegui. What the fuck? Como é que você fez isso? Você tá desafiando as leis da gravidade aí, filho. Caralho, vem pra cá, cara. Vem pra cá, cara. Não. Fica em cima. Eu sei, mas eu preciso de um pouquinho mais de... Não. Mano, mano, mano. Pronto, pronto. Cara, a gente tem que subir lá em cima. Tem que ter negócio lá em cima, ó. Não tem que existir nada aqui embaixo, não? Eu peguei lá embaixo, já. Beleza. Ó, Givore, caixa. Coloca a caixa lá de esquerda. Isso, deixei uma aí. Agora a gente vai precisar de outra. Então. Ou tenta bugar mesmo e ir lá pra cima. É, vai. Eu tô bugado. Isso, isso. Meu Deus do céu, cara, é team player aí, que é louco, velho. É nóis. Caralho. Eu tô bugando as leis da física aqui. Caralho, Givore. Tentou matar o amiguinho. Caralho, tá travando tudo aqui. Caralho, tá travando tudo aqui. Morreu. Cusão. Ixi, ó. A gente vai precisar de... Mano, traz as caixas aí, seus puta. Caralho. O cara que faz a plataforma é o troll do time. Fudeu. É, foda. Você vai andar no negócio aqui. Ainda tem coisa lá pra cima. Tem coisa lá pro outro lado, ó. Eita, porra. Para de quebrar esse negócio. Ah, isso. Na verdade, esse lado que o Givore foi, foi o lado errado. Será? É, não. Volta. Peraí, aqui é o objetivo? Deixa eu só gravar aqui. Humanos se juntaram na sua câmara. É, alguém tem o TS. Eu não me interessou. Eita. Eu não posso passar agora. Oh! Tem caralho, Givore? Aí sim. Caraca, esse é Team Orc. Tomar no cu. Agora vai direito, né, seu bosta. Aí, caralho. Agora vai ficar todos os negócios. Aquele pulo mais torto do que tudo. Agora foda-se, né? Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já foi? Vamos embora aqui. Só tinha um triunfão aqui. Agora foda-se. Valeu aí. Não fica pulando no meu espinho, não. Dá pra andar nele. Caiu uma vez só e fica. Vai, seu filho da puta. Ah, caralho, Givore. Porra, Givore deu um empurradão no bagulho. O bagulho flicô. Tremeu. Aí parou. Na hora que ele tava com o Zinho. Você chupou um gole. Caralho. Tem um tio aqui, mano. Ah, o pé dele libera um negócio ali. Acerta a flecha. Vai. Não tu faz nada não, cara. Tira essa merda dessa caixa, porra. Acerta o pé dele, caralho. Já acertei o pé dele. Acertou, é. Acertou meu pinto. Porra, então. Tá foda-se. Tá foda-se. Ah, é um bote. Eita, porra. Tá puto pra caralho. Caralho, vai. Que é a caixa? Ei, é Red. É Red. Ei, é Red. Meu Deus do céu. Chupiu a cabeça dele. Ah! É pra acertar o quê? Ah! Coração. Ah, agora é o porolé. Ele chutou no tronco, cara. Foi muito hilário. Sai daqui, cara. No porradão, não é? Sai daqui, ó, filha da puta. Sai, satanai. Ai, 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 ai. Ah, eu vou tirá no chão. Caralho! A merda é o cristão. Que Natos cristão. Que todas as crianças sei que ela está agora. Beleza, eu sei que está acostumbrada. Os heróis ganham seus poderes estranhos no primeiro lugar, por atingir o Artebrecht, e por isso eles voltaram a ele novamente. Eu não acho que isso funciona. Imagina te daria seus poderes. Como eu imagino estirar um arroz através dessa... Eita! Não! 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 Mais atrasado que tudo! Pum! Três segundos depois... Não! Agora eu entendo por que das críticas. Ok, isso faz um pouco pior. E acho que isso significa... Mas se for, a engraçada é bom. Eita! Eita! O que? Tá faltando... Tá faltando o Link, cadê o Link? Tô aqui na frente já, fiel! WTF? Que isso? A mágica! Está tomando a posse das ruas! Vamos ver se eles falam tão facilmente como eles... Caralho! Eu posso me dar calma! Martela aí! Realmente, o 1 era bem melhor. É mesmo? Eu posso ter um inimigo... Eita porra! 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 Caralho! Vou matar um inimigo agora só assim! Oh, oh, peraí, vou segurar, tem um Merlin na minha frente, vou pegar o chute. Nossa senhora, o que é que tem que fazer? Ah, tem uma pedra aqui, tem um buraco aqui. Opa, chegou. Vai, segura o chute. Porra, se você soltasse eu chutava. Eita. Não tá. Ah, tá do outro lado lá. Eu já tô aqui em cima, tá? Só pra gostar. Isso é muito burro. O Merlin, é onde que ficou? Ah, tá passando. Estou um pouco surpreso de ouvir o Zoya cria quando o artefato caiu. Espera, o que? Você deve estar falando sobre animatérios. Ah, eu não sei como se fosse. Vai. Bem, se nenhum de vocês fosse... Isso, isso, isso. Caralho. 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 Que coisa gostosa. Ah, cacete. Me joga uma caixa aqui, por favor. Olha. Ivone. Todo prazer! Joga direito. Vai ou mais quieto? Vai pra esquerda! Sobe, sobe! Ah! Pera, pera, eu te guio. Você não tá conseguindo ver pelo jeito. Vai. Vai, vai. Sobe ali. Levanta... Porra. Vai. Vai. Isso. Deixa aí, deixa aí. Vai. Vai muito. Errei! O que é que eu to fazendo? Pera logo, pula logo. Nossa, eu acho que aqui. Vai. Eu não to conseguindo voltar. Tá conseguindo. Essa gravidade aí, como é que fica? Para, caralho! Essa caixa! Caralho é a melhor caixa, deixa ela sem gravidade. Caralho! Porra! Essa caixa sem gravidade. Quebra ela não, coitado. Não, eu não vou quebrar. Eu to empurrando ela pra levar ela longe. Eu só quero fazer espadado. Vem aqui, vem aqui, alguém. Já pegou? Já pegou? Já pegou? Essa caixa, velho! Ah tá, perdão. Eita, liberou outra... Eita porra! Tá preso aí? Não, não, liberou um negócio aqui embaixo. Não precisa puxar mais não, to aqui. Sem querer. Morreu? Quebrei a caixa. Não, quebrei a caixa. Quebrei a caixa especial. Vem cá, todo mundo. Não, não, já peguei. Não, vem cá, todo mundo. Não, não, já peguei. Não, vem cá, todo mundo. Ah, daqui é caralho. Porra! Quebrei a caixa. O que vocês tão fazendo? Opa! O que for eu tava jogando a caixa e eu quebrei ela. Olha, olha onde eu cheguei. Tá vendo a janelinha? Não, aonde? Eu tava lá em cima, eu subi sem nada. Não começa! Meu Deus! Travou tudo! Tô indo dormir cedo, velho. Travou tudo. Olha aqui a caixa do caralho. Eita porra, olha a caixa. Sem gravidade, olha aí. Cara, tô travando muito, cara. Tô travando muito aqui. Acho que é aqui, mano. Acho que aprendi a bugar, hein. Tô indo embora. Vai, traz, 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 traz. Deixa eu ver se eu não consigo subir. Ae. Tá, peraí. Joga ela. Que é mais difícil que é em 3D, né velho? Oh, shit! Que é... Eu acho que é por causa do fundo de tela que tá, tá, tá lagando. Que que é, ó? Tá de boa, botei no médio. Que que é, ó? Que queira da porra. Ah, tá. Peraí, 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 peraí. Tem que fisgar alguma coisa. Vai lá na água, lá. Aqui, ó. Deixa eu dar uma afundada aqui nesse todo da coisa, né? Peraí, peraí, acho que eu entendi. Peraí, pronto. Porra. Não, Fion. É coisa do Magas aí. Para, Fion! Eita porra! Ae. Quebrou a vara do cara, velho. Nossa, como se fosse uma filha da filha. A vara é quebrada. Caralho, para de virar essa merda! Que que tu quer fazer com isso? Caralho, eu vou colocar no azul do cara, na vara do cara. Agora nem sei mais se eu tô puxando. Cara, deixa o Givore, ele já levanta o negócio pra você e fica mais fácil. Dá? Pega. Bora. Sai de cima. Eita porra! What? Onde tinha esse peixe? Não. Não dá não, não dá não. What? Ué. What? Eu com meu peixe. Noto! Ah, é que eu já tinha linkado, eu já tinha linkado os dois. Foda aqui meu peixe! Tá pô! Meu peixe! Meu peixe! Meu peixe! É Bé! Caralho, peixe bugado, Givore. What? Como é que o Givore morreu? Eu peino as peças de... Eita o demônio Enquanto esse o Link Quando a gente for jogar de novo eu baixo os gráficos Tá lagando até pra mim, tô jogando em 20 FPS pra você ter noção Caralho! Valeu! Como é que você morreu? Valeu! Valeu! Vem falar que fui eu não que eu joguei a pedra depois que tu morreu Caralho, tu tacou a pedra e eu morri cara, tu bateu na minha cara nessa pedra Ficou a pedra Ficou a pedra Caralho! Ficou a pedra Vai lá, vai lá Troslei Ficou a pedra na minha cara Ficou a pedra na minha cara Ah, você morreu depois que eu taquei a pedra Ah, travou tudo Boludo, socorro Eu taquei a pedra e depois você morreu Eu peguei Olha como é que é fácil comigo Ah, é? Ah, é? É Não é fácil comigo, ó Aqui ó E outro Ah, é? Ah, pode ser Ah, é? Ah, é, é? Ah, é? Ah, é? Ai. Meu Deus, cara. O negócio não sabe se sabe. Esse cara tá com essa caixa, cara. Não dá, não dá pra fazer nada. O bug é demais. Mais terra de abertura? Eu tenho certeza que eles tinham algo prático em mente quando eles colocaram isso. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Cai em uma aposta. Lembra. Ah tá. Pera aí que eu tô me balançando. Não me atrapalha. Cacete. Todo mundo tentando subir. Porra. Vai. Porra que foro. Sobe, 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 sobe. Ae. Mano. Bora de pular seu forno da puta. Pera aí. Pera aí. Uma boca horna. Boa. Pensa vida. Oh oh. Tu morra. Eu atravessei o chão. Eu atravessei o chão. É mesmo. É viviê. Ah, é onde eu tô. Fazer um hall to basic só com essa caixa. Hall to basic. Vai lá. Vai lá no campo. É o ovo, né? Não. Tô puto, tô puto. Boa. Obrigado. Só as oia pula essa parte? É. Cowall Jump, né? Um animal. Ele não tem, ó. Esse gordo da puta não tem. O mago tem. Ah, ah. Quanto. Ai, eu não tenho. Caramba! Pera daqui, ó. Caramba! Meu Deus! Tira essa caixa da minha tela, seu lagado. Caralho! Caralho! Pera aí, tá ligado? Pera aí, né? Meu Deus, caralho. Essa aqui. Tira essa caixa. Chupeta. Eu agora uma caixa, caralho. Aqui. Isso. Não, ali em cima, porra! Meu. Meu Deus, onde eu tô? Provavelmente bugou. Supostamente, não era pra ele ainda tá fazendo barulho, já que ele tá morto. Quem tá morto? Quem tá morto? O cara que eu tava tirando. 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 E agora sumiu. Caralho. Nós estamos sempre rescuando regras e princesas. O que é com os caras? O cara que eu tô tirando. O que é com os caras de pé? Nó, é! Tá, como é que a gente sobe aí agora? Pera aí. Cacete! Eu não consigo hookar mais. Aê, carai! Oh, cacete. Volta lá Eita porra, pera Pera Isso Sai daqui, caixa de caralho Vem Sobe logo nessa porra Isso É, agora que a gente vai Vai, levanta nós aí É, tenta Dá um hook nessa caixa quando tiver aqui Ela cai Ah, tem ali, tem outra corda ali Ah, dá pra você tentar hookar ela ali, do outro lado Eu sei, não consigo, tá, muito longe Eita porra Ou isso Nossa, que travada Ah Puxa de volta Fica segurando Porra Não tem como ficar hookando a plataforma Ficar usando a magia na plataforma não Não dá Caralho Não Só dá pra mexer o caixa Caralho, eu tô tentando Animal, tu tá com uma caixa na minha cara Mano, larga essa caixa, pelo amor de Deus É a caixa que faz a gente subir o animal Ah, tá Saudade que você podia controlar as coisas antes do outro Não, não dá Larga o meu hooker Eu conheço sim Eu conheço sim, essa plataforma aqui Não, peraí Não, peraí vai monte de vezes caralho me reviver é bom e aqui na pontinha mesmo e aí é o cara eu fui pronto eu não consigo brincar barra e não tem coisa ali atrás não vai olhar É a mesma coisa que eu falava, vai lá. Ah não, mas ali, esquece. Ah tá, peraí. Um, dois, três e... Que isso? Esse ninja aqui. Era assim porque vocês ficavam fazendo tanto trabalho pra fazer isso. É que a gente quis brincar. Porra. Cadê o Gris? Será que é que é o final? Vem Grisvor? Ué. Será que é o final? Deixa que eu vou sozinho. Não, tem mais coisa. Tem, tem, tem... 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 Trine Angle aqui também. Errou, errou, errou. Peraí, peraí, perai... Eita! Não consigo rucar aquilo, aquela plataforma Isso! Deixa! Ai! Ai! Ai meu cu! Ele tá arrebatando em mim esse cuzão! Nossa, esse bagulho do checkpoint tá muito bonito Pera aí Ah tá, já entendi Não, 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 não Ué, vocês fecharam a porta, cara aí Vocês fecharam a porta, seus corno Que pena Vem cá Agora arrasta esse daqui pra esquerda Pera aí Vocês fecharam a porta aqui, ó Me mata Não, tu vai ter que... Volta aqui, suas bichas Não é tão simples agora Que nem tinha feito um negócio Ah, não Consegui, consegui Eu sou foda Não, tem que trazer essa aqui Pera aí Não, 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 não Tá tranquilo, tá tranquilo Porra, agora tu fudeu o batalhão inteiro, caralho Olha, olha o trabalho que tu fez Fica aí Fica aí Não, não faz nada Não faz nada Joga uma caixa Não faz nada tu também, Givari Caralho 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 Tá faltando um Tá faltando um Pera aí, deixa eu citar lá Cala a boca ali, caralho Até o fim Ela não faz nada direito Agora tu não quer... Caralho Tá faltando um Que pena Se você criar alguma ca... Caralho Meu Deus Tem um soldier na minha cara Tão gordura na minha tela Meu Deus, só sobe essa bosta, caralho Vai se fuder, velho Porra Deixa eu ver se eu acho Vem pra frente Não, porra Puxa a corda Eu tô puxando Puxa com... Puxar direto Ela tá bugada Vai, vai, vai Agora se sobe Agora você não sobe Tá, eu vou te ajudar, vai Vai, toma Ô cara, ele passei direto Não, porra Agora tu caiu Vai, vai, sobe Pronto Eu sou uma pedra Não, não consigo Vai um pouquinho Solta um pouquinho Vai ver se consigo Vai um pouquinho Solta um pouquinho Pra ver se consigo Calma Solta Calma Vai se fuder filho da puta Tô superando um givore Givore, coloca a pedra aqui Coloca a caixa aqui O que? Onde eu tô? Isso Pronto, segurei, segurei, segurei Segurei, segurei, segurei Ô cacete Caralho Quero 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 Boa alta. Já tentou quebrar isso aqui. Porra, eu sou muito burro. Não. Não quebrou. Triste nada aqui. Acho que eu vou morrer. Eu vou mais quieto. É, morri. Tenta acertando assim. Ah, acertou que nem uma bosta, hein? Errou. Ah, lol. Eu não vou procurar o último nó? Espera aí, tio. Parece que esse pequeno rosto de tentação nos dá um valor de nossa velha. É, aqui é o final. A câmera mudou tudo. Uh! A câmera mudou tudo. Uh! Para lá! O que? Como lá sem ele? Espera aí. Tem. Espera aí. Da pra explorar o cenário. Eu não posso ir. Se fodou já é? Eu não sei. Mas acho que não tem nada ainda. Espera, eu vou voltar. Vou voltar. Só pra tu vir que dá pra vir. Mas acho que eu não posso. Deixa eu ver. Por que? Porque ele é o dono. Acho que eu sou o dono da partida. Não. Cruzou gostoso. Ah, vai ficar faltando um mesmo. Dá pra voltar e a gente tentar catar só ele. Vamos lá. Aham. Vamos lá. Jogo bonito. Vamos. Vem, Link. Vem, Link. Ah, tô no cu. A porra da caixa na tua cara. Olha a cobra. Olha a cobra. É mentira. Vem logo, suas putas. Vem logo, caralho, Link. Heron. Heron. Porra do chupeteiro. Porra, atira essa merda da minha tela, velho. Vai se fuder. Filha da puta, vambora. Vai se fuder, vem cá, cara. Tchau, pula. É pula, não sei. Não sei. Vai logo. Vai logo, caralho. Heron. Vou quicar todo mundo. Vai logo. Eu não quero ir. Stop busting my walls. Stop busting my walls. Vamos zerar onde a gente perdeu. A gente só quebrou uma, fiol. Dá pra gente ir pelos teleportes, peraí. Dá? Dá. Quer ver? E como que tu pode saber qual que o teleporte é o seu? Ele tem mossa lá. A gente perdeu no começo. A gente não pegou um cristal no começo. Vai aí, pega aí. Rá pra fora? É. O que é? Olá. Opa. A gente perdeu no comecinho. Uma banho, uma jantada. Masturbanha, né? Masturbanha, né? Masturbanha! Não, já dormiu aí. Masturbanha. Rolou. Vou tomar um masturbanha aqui e já volto. Não impede, né? Vou lá masturbanhar. Se a gente catar algum que adicione... Quer dizer que... Cara, esse começo é muito lagado. É só pegar um que esteja brilhando. Eu já achei, eu acho. Já achei, já achei, já achei. Tá bem. Nossa. Se ela parasse de travar, eu agradeceria. Acharam? Desconectou. A gente põe um online game. O Ivan é tanto nem meio menudo. É sério? É sério. É sério. É que dá... Porra, Elgon. Fica caindo aí, caralho. We seem to be at the outskirts of the Astral Academy. Jo, é um online game. Vamos ver se você só tem um Elgon. This isn't a good place for an adventure. I've already pinched everything. Eu preciso de vender os gráficos, velho. Tô travando muito no começo. Não, agora tem outro. Só invadir aí, vai. Oito. Caraca, o outro... O cara tá jogando a terça 215. É o quê? Jo. Caralho, vou ter que ver a merda da história do começo de novo. O grande poder com o mouse é uma grande responsabilidade. Parece que tem um Merle morrendo, né? Tá tudo preto. É, aqui tem uma bicha soltando um monte de skill aí. Pronto. Tá tudo preto. Caralho. Onde que tava? Tava atrás de uma caixa. Tava ali, ó. É, não sei. A tela tá travada. Mano, é só se começo. Onde eu joguei a caixa? Aqui tá tudo preto. Nossa, que leg, velho. Tá tudo preto pra mim. Não consigo fazer nada. Enfim, já conseguimos? Já ganhou uma conquista agora? É, já catou, já catou ativamente. Tá tudo preto. Tá tudo preto. Isso aí. Só tem uns três personagens ali. É, aqui tá travado. Vou ter que diminuir os gráficos. Desconecta. Vê se completou pelo menos. Completou. Completou, ganhou ativo e a gente foda-se. Quero saber o que que tá no bagulho do jogo, não. A gente vai fazer esse jogo perfeito daí, não. Tá preto pra mim também agora. Eu saí do jogo, ué. Ainda tá tocando a música dessa merda. Nossa, mano. Alt F4. Eita porra. Alt F4. Nem isso funciona. Jesus. Oh my God. Ctrl Shift, Hazel Esk. Givore Kingston Left. Nossa Senhora. Né? Ah, agora tá se coronizando. Meu Deus, cara. Só volta pro Windows, por favor. Ah, não, mano. Não, você não fez isso com a minha tela, né? Ô, joguinho. Qual o botão do gerenciador de tarefa mesmo? Ctrl Shift, Hazel Esk. Ah, não. Consegui, consegui, consegui. Ah! Pronto. Ah, nossa.